Música 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 Abra o seu coração para o nosso lado nesta mão. Abra o seu coração para o seu coração. Abra o seu coração para o nosso lado nesta mão. Abra o seu coração para o nosso lado nesta mão. Abra o seu coração para o nosso lado nesta mão. Abra o seu coração para o nosso lado nesta mão. Abra o seu coração para o nosso lado nesta mão.